Tamo de volta! É isso aí, rapaziada! Mano, eu tô hypado! Tô hypadíssimo! A LBK soltou um som do Capitão Pátria. Aliás, é a parte 2. Provavelmente a parte 1 eu não vi ainda, tá? T-Boys, único no céu. Olha essa quarta temporada de T-Boys, meus amigos! Capitão Pátria convocou todos os Supers. As ideias, mano! Todos estão convocados. Ainda mais os T-Boys, né? Eles foram sequestrados. Menos o Billy Bruto. O que será que o Billy Bruto tá querendo fazer, né? Porque a gente viu o novo poder dele. E é um puta de um poder foda! O Billy Bruto matou a Newman. E ainda mais tá tendo teorias que a Newman não era a Newman, era a Metamorfo. Eu não sei não, né? Porque quando a Newman morre, o olho dela fica branco. E o Metamorfo, quando ele se transformou na Luz Estrela, ele não conseguia usar os poderes da Luz Estrela, né? Então eu acho que era a Newman que estava morta, né? Junto com os Sets. Os Sets não. Os T-Boys. Enfim. Vocês acham que a Newman morreu ou que era o Metamorfo? Eu acho que era a Newman pelo fato do olho ficar branco no final. Quando ela foi cortada ao meio. Ainda mais o Soldier Boy de volta, né, mano? Que foda, velho. Enfim. Já vou deixar o like aqui. E outra coisa. Mano. Olho seja membro aqui do canal, velho. Tá tendo membro e moderador. Se eu fosse vocês, eu não perderia essa oportunidade, mano. Fortalece aí, rapaziada. Não seja membro, mano. E outra coisa. Fortalece no like, na inscrição, no compartilhamento, no sininho. Ativa o sininho aí, pô. Na moral. Vou até esperar um pouquinho aqui, ó. Até esperar um pouquinho. Dê o like. Virou membro. É isso aí, mano. E o sininho aí, não esquece. Bora. Vamos ver. Cara, achei que meu fone tinha bugado aqui. Olha o homem. Olha o homem. Olha o homem. O que eu sou. Me paguei mais de inteiro de uma imprensa. Eu não preciso de mais ninguém. Eu sou um Deus, só não entende tempestas. Sei que só a esperança aqui cresceu. Mas não temam, nem comem. No céu sou eu. Eu sou o próprio Deus, então entenda. O que você conhece é uma mentira culpada. Sua mente salva pra aumentar minha popularidade. O que Jesus sente, o cu da cruzinha é carregada. Mas saiba, rostou a luz. Agora mudou, não. Você tava aqui para se matar, então faça. Ela se matou no meu aniversário. E você você vai ficar pelo seu caso dela. Pula. Não. Essa cena, meu Deus, é meu. Vocês deveriam agradecer a Cristo. Por eu ser quem eu sou. E eu sou o único herói. Agora vocês sabem a verdade. Pra aumentar minha popularidade. Ao lado da luz estrela eu tenho que ficar. Vem sua atenção se eu não rio. É o próximo que eu vou matar. Dois estrela. A voz está no meu conto ali. É o próximo love. Eu sou o Dear Boy. Nossa, sou o Dear Boy. Mas agora a ideia de que é a firsão beta. E é o upgrade de novo. Nossa, meu Deus. Foda. Ah, o lado escuro dele aí, ó. Mano, agressivo. A paz é meu, o estado é meu. O autor, o autor, o amor sou eu. Eu, porque eu sou Deus. Eu, porque eu sou Deus. O único homem do céu. Nosso capitão cruel. Apaga vai salvar. Ah, essa, 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 esse tom de música, essa musiquinha no fundo Cara, foda Foda A quarta temporada, isso aí, hein? Eu que vou A pote vai afundar se depender das pessoas que sobram no set Esse é o problema, ninguém me questiona, ninguém fica contra pra bater de frente Sou cansado, todos vocês dependem de mim Vocês são um bando de fraco, um bando de competentes Se não fosse eu, não saberiam nem achar Por isso que esse grupo precisar de uma gente é inteligente Mãe sabe, a filha da vida Mãe sabe, irmão? Vamos lá Vamos lá Puta, essa cena Essa cena Olha a musiquinha Olha o final Puta vida, mano Olha o homem, olha o homem Apagado Puta, essa pátria Eu sou o capitão Todo o planeta vem na minha mão Sabotidão me move às alturas Isso me traz diversão Vai ser meu Nada é meu Todo o mundo sou eu Eu Porque eu sou Deus Eu Porque eu sou Deus O único homem do céu Nosso capitão cruel Apagado Vai salvar Ó grande alça Américo Mano Cara, que foda Mano, a LBK Nota 10, cara Nota 10 Esse som aqui, mano Tá muito foda Tá? Aliás, Capitão Pátria, né, meu? Mano Meu Deus Cara Que top, mano Ainda mais The Boys Mano Ai Adorei essa série, tá? Comecei a assistir a série ano passado Eu não lembro agora Mas já Acho que foi ano passado que comecei a assistir Né E agora saiu a quarta temporada O pessoal meio que criticou a quarta temporada Mas, cara Eu achei muito foda Tá? Achei muito foda Pelo fato de trazer uns personagens assim que A gente não tava esperando Né? Mana Sábia A... Ou Metamorfo, né? Ninguém tava esperando esses caras, né? Porque eles queriam fazer um novo time do Seth Então O que eu pensei Ia trazer uns caras muito mais fortes Não estou falando que a Mana Sábia Não é forte Porque Olha o caos que ela fez Cê é louco Ainda mais o plano dela Deu certo no final, né? Ainda, mano Nossa, velho Nas HQs Mostra Que o Billy Bruto Foi sozinho Na Casa Branca E lá na Casa Branca Tava lotado de super, mano Será que a gente vai ver isso na quinta temporada? E o Black Noir? Será que ele É o Capitão Pátria? Será que ele é o clone do Capitão Pátria? Só que Visualmente Não parece Mas Ele pode ter os mesmos poderes Mano Eu quero ver essa quinta temporada Nossa, cara Eu estou Estou hypado com o T-Boys Enfim E vocês O que vocês acham que vai acontecer na quinta temporada? O que vocês acharam desse som? Semão Com a RBK Modo agressivo É o único no céu É o Capitão Pátria, mano O cara O cara O cara É um cara Enfim Só o Dear Boy Voltando aí também Mano Essa quinta temporada Vai estar uma beleza É a quinta e a última, né? Sem contar também que vai ter a segunda temporada de Game V Tem muita coisa pra ver ainda, né? Tem muita coisa pra ver Tem muita coisa pra acontecer também Será que talvez Rola alguns spoilers de T-Boys No Game V Na segunda temporada? O que eles vão fazer com o francês? Com a químico? Com o Heary? Com o leitinho? Mano A cena é A cena que eles pegaram o leitinho ali Que sequestraram Eu não estava esperando por aquilo Enfim, rapaziada O que vocês acharam, mano? Já comentem aí embaixo Fechou? Não se esqueça de se tornar um membro aqui do canal Não se esqueça de deixar o like Se inscrever Compartilhar o vídeo com os amigos Ativar o sininho Vou ficando por aqui E é isso Até o próximo vídeo